Olá pessoal, hoje temos aqui mais uma revisão simples que um seguidor e já cliente há algum tempo também trouxe então aqui o material encomendado na autoparteslogístico.com e revisão simples, ok? Excepto duas coisinhas. Primeiro o encontro imediato do espelho que depois vou aproveitar a capa que é pintada a cor da carroceria. Depois vou encaixar aqui. Acontece. E há algo que é muito comum aqui nestes Seat, Volkswagen, Skoda, Audi, com bastantes fechaduras, trincos, chama o que quiseres. Todo este mecanismo onde normalmente há uma avarinha neste botão e depois aqui isto tudo de plástico aqui por dentro. Acho que é um... não é o mais correto mas é o que vem assim de fábrica mesmo. Então a comenda é esta peça. Aliás, a pessoa. Está aqui a referência, a marca. Portanto a de fábrica até recente. Que é para substituir. Já foram duas portas a substituir. Agora falta a traseira esquerda e a próxima será a do condutor porque é bastante comum. Isto vai variando aos poucos e poucos. Agora, material base. Portanto temos aqui um spray desengordurante. O lubrificante aqui fabricado recentemente. Portanto ainda foi este ano. Filtro de óleo. Filtro de habitáculo de carvão ativo. Ok? E filtro de ar. Tudo x porque bom, barato. Mas podemos falar sobre a marca um dia mais tarde. Já com as ópticas polidas o ano passado. Polidas, quer dizer, resolvidas de vez. Já mostrei aí como é que se faz esse trabalho e quem é que faz. Temos então aqui este motor com duzentos e poucos mil quilômetros. Muito bom estado ainda. Já levou a distribuição o ano passado. Já levou aqui uma dolorosa grande. sem babas. Portanto, quando me permitem, as coisas ficam assim, sem despesas grandes. Este motor, alguns conhecem-me noutros canais do YouTube. E não só. Se calhar tens um destes. Sabe perfeitamente que isto é fiável. Tem que ser mantido, não é? Agora, se andares todos os dias no corte, óbvio que vai-se deitar. Tanto seja este como aquele Porsche. Como tinha dito, só para mostrar, o duzentos e sessenta e um é um jovem. Está muito bom estado aqui este leão. Já o ano passado, substituí os amortecedores. Ou há dois anos, já não me recordo. Mas ainda tenho aqui o que é que foi feito na última... A última não, é de 2018. Têm que renovar isto. Mas hoje vou mostrar então aqui estes casquinhos. Estes casquinhos aqui da suspensão que estão a fazer algum ruído. Estes topos já foram substituídos. Agora está ali da barra estabilizadora. Estão a precisar aqui, eventualmente, de um retentor da cambota. Bom, mais uma despesa. Dizem de sessenta e um. Tenho que perguntar onde já trocou em breja, que eu não me recordo. Sobre a barra estabilizadora e aqueles casquilhos, podemos ver aqui a barra, que esta passa aqui. E, por sua vez, tem um apoio. E é aquela ferrugem que a gente está a ver. Ou seja, esta barra, a barra estabilizadora, roda aqui dentro. Portanto, cada vez que o pneu vai para cima e para baixo, vai desgastando a tinta. Que protege isto, por sua vez, fica ali mais fino, tem uma folga e depois vai criando alguns escheados muito típicos neste tipo de suspensão, que podes encontrar em vários Volkswagens. E aqui deste lado, igual, estou a ver, está ali um bocadinho laranjinha. Pronto. Sobre aqui o motor, ah, está aqui um bocado babado, ah, afinal temos aqui, temos aqui mais situações. Bom, vou agora fazer aqui um resto de um check-up aqui, então, ao carro. Vamos ao passo a passo. Ok, depois de ter retirado o filtro de óleo velho, podemos ver que ainda temos bastante óleo. Aqui a escorrer. Eu limpei ali a zona do copo, como é habitual da minha parte. E agora vou limpar, então, esta parte e substituir os órrinhos que vêm aqui dentro. Portanto, temos aqui o filter valve, portanto, gigantesco. Tem, este tem posição de montagem, este não tem. Temos aqui as borrachinhas. Ok. Sendo esta pequenina para a ponta e a grande aqui para o copo. Agora, deixar isto escorrer mais um pouco, lavar o copo e preparar, então, o filter novo. Tchau. 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 está todo escondido o filtro W está substituído já limpei este copo hora de encher uma das opções neste caso a pessoa escolheu este 5W40 aqui da Total que tem aqui todas estas normas deixa eu ver se está focado exatamente todas estas normas e o que este motor pede ainda é 505.0 mas poderia usar 5W30 com a norma 507 perfeitamente compatível agora encher isto 4.5 litros 4.7 mais ou menos nunca mais consultem sempre a vareta e claro não esqueça de pôr aqui este plástico aqui por cima agora fazer outras coisas aplicar aqui o óleo e dar por concluído este vídeo espero que tenham gostado um bocado diferente teve umas partes editadas para vocês gostarem partilhem subscrevam o canal e obrigado e aí e aí Obrigado.